Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer tinta guache caseira, nós, porque hoje a gente tem um convidado especial. Cadê ele? Tcharam! Vamos lá? Então a gente vai precisar de que para fazer essa tinta? Uma xícara de sal. Como? Não escutei não, mais alto. Uma xícara de sal. Mais o que? Uma xícara de farinha de trigo. Farinha de trigo. E água. E uma xícara de água, né? Então, vamos começar? Sim. Iremos começar colocando uma xícara de farinha de trigo. Agora a gente vai colocar uma xícara de sal. Sal. Sal refinado, tá? Refinado. A gente vai misturar bem. Mistura o sal com a farinha de trigo. E água? Depois a gente coloca a água. Ops! Agora, depois de misturar a farinha de trigo e o sal, nós vamos colocar uma xícara de água. É a mesma quantidade para a farinha de trigo e para o sal. E agora, a gente vai dividindo os potinhos para a gente colorir. Vamos lá? Vamos usar esses potinhos aqui, ó. Mas pode ser copo descartável. Então, deixa a mamãe ajudar nesse trabalho. Da gente dividir. Vou botar os potinhos aqui. Primeiro vai ser esse aqui. E sai o rolo. Bota os quatro aí. Ó, gente. A consistência que fica é essa aqui. E agora, eu vou pôr nos potes. Deixa eu colocar, mãe, as tintas. Agora, chegou a parte mais divertida da nossa brincadeira. A gente vai fazer o que, filho? Colocar corante e água. Colocar as cores. Então, qual a cor que a gente tem aí? Azul, rosa, vermelho e verde. Temos azul, rosa, vermelho e verde. A gente não achou o amarelo que a gente queria. Então, agora, a gente vai fazer quatro cores diferentes. Vamos lá? Agora, a gente já colocou todos os corantes. E nós vamos agora mexer. E nós vamos lá. Agora, as nossas tintas já estão prontas. E agora, a gente vai... Pintar! Então, vou tirar uma folha. E eu vou tirar a da mãe. Ui! Então, pessoal, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vinícius fez um desenho. Mostra aí, Vinícius. Olha que lindo! Então, se você gostou do desenho dele, deixa um recado aí pra ele aí embaixo, um comentário, tá? Não esquece de dar o teu like nesse vídeo, de compartilhar com todas as mamães que você conhece. Então, pessoal, eu estou trazendo essa receita para as crianças. E se vocês quiserem também, Vinícius, ele tem um canal, chama Crianças DF, que é Crianças de Ar de Família. É tanto o Vinícius como o Miguel. E de vez em quando eu coloco alguma receita infantil lá. Então, no final desse vídeo, eu vou deixar o link do canal dele. Se você quiser se inscrever, corre lá e se inscreve. Então, é isso. Fala aí com o pessoal, Vinícius. Tchau! Se gostou, dá um legal. Inscreva-se no canal. Tchau!